Oi, aqui é o Maíra e hoje eu vim responder 10 perguntinhas que eu recebi de vocês lá pelo Instagram e pelo Twitter. Eu pedi para os meus queridos inscritos e seguidores me fazerem perguntas para eu responder no vídeo de hoje. Eu acabei selecionando só 10 para o vídeo não ficar muito longo, mas como eu recebi muitas perguntas legais, mês que vem, que vai ter veda, eu pretendo fazer outro vídeo respondendo mais perguntas. Então se eu não respondo sua pergunta, não se preocupe, pode ser que eu responda ela. Ou se você ainda tem alguma pergunta e quer que eu responda, pode deixar aqui nos comentários. A primeira pergunta que eu recebi foi lá pelo Instagram da Miviana e ela perguntou Qual critério você usa para determinar sua TBR? Bom, nem sempre eu consigo me manter nos trilhos da minha TBR, eu tento cumprir todas as minhas metas, mas eu tenho algumas prioridades quando eu vou mandar TBR sim. A primeira delas é se está rolando algum projeto ou alguma coisa que eu preciso organizar em minhas leituras. Então, por exemplo, esse ano eu tenho o All About Tolkien, então eu meio que tenho um cronograma de leituras até chegar em novembro. Mas eu também me comprometi a fazer um projeto de dinossim e de literatura infantil. Ou seja, aqui no meu planner eu tenho listas de todos os livros que eu quero ler para cada projeto e eu vou marcando conforme eu for lendo. E todos os meses também eu tenho aqui a minha TBR. Depois que vocês quiserem que eu mostre mais como eu organizo essas leituras, eu posso fazer um vídeo só mostrando como está tudo aqui. Aí depois que esses livros meio que obrigatórios que eu preciso ler já estão colocados na lista, eu tenho duas prateleiras dos livros não lidos, o resto tudo aqui já está lido. E aí o processo é tipo ficar olhando e pensando, esse livro já está há muito tempo aqui esperando. E a segunda coisa que eu levo em conta é no que eu estou com humor para ler. Eu também tento misturar, colocar sempre o clássico para não só ler o IEI, eu também tento colocar o infantil juvenil ou infantil. Assim eu consigo misturar bem os tipos de leitura. E eu acho que isso resume como eu organizo a minha TBR. A segunda pergunta foi da Jennifer, LG ou IG, me desculpa. Criar um canal literário vale realmente a pena? Quais são os contras? Bom, a minha experiência pessoal com certeza vale a pena. Agora em fevereiro fez dois anos que eu fiz o canal e com certeza muita coisa na minha vida mudou desde então. principalmente as amizades que eu fiz, as pessoas que eu conheci, as oportunidades que surgiram por causa disso, o contato com os inscritos, essa troca em relação à literatura, que era uma coisa que eu buscava muito, porque eu não tinha com quem conversar e agora eu tenho todos vocês para falar sobre os livros, então isso é muito legal. E realmente eu não esperava nada disso quando eu comecei, era só uma busca mesmo de ter alguém para conversar, não era nada de, ah, eu vou ganhar dinheiro com isso nem nada, até hoje não é. Era só uma necessidade mesmo de troca. E o que eu recebi foi muito mais, eu sou muito, muito feliz, assim, muito grata. Eu realmente nunca podia imaginar que o canal daria certo. E os contras? Olha, quando você faz um canal no YouTube, querendo ou não, você se expõe. Eu falo muito pouco da minha vida pessoal aqui, mas isso vai de cada um, mas de qualquer forma você está aqui para o mundo. Isso algumas vezes pode te trazer certos problemas, às vezes aparece um hater ou outro aí, uma pessoa que caiu de alguma forma aqui no canal, e só vem falar bobagem. Mas para mim mesmo isso é muito mínimo, assim, são raríssimos às vezes que aparece isso. Geralmente o feedback que eu tenho é muito legal. Eu acho que os contras, na verdade, na minha percepção, vão vir de você. No sentido de que, tipo, se você ficar muito apegado em visualização, em receber dinheiro, dinheiro, ganhar livro de editora de graça, ou, sei lá, outros motivos, isso pode te causar uma frustração. Então, por isso que eu acho que é o contra. Eu sou uma pessoa que eu não ligo para isso, assim, eu faço o conteúdo, eu recebo todos os comentários, eu leio todos os comentários, nem sempre eu consigo responder todos, mas eu leio todos. Mas eu deixo o vídeo fluir e as pessoas assistirem. Eu não fico vendo se, ah, nossa, flopou o vídeo, porque senão é o meu objetivo com o vídeo. O meu objetivo com o vídeo é conversar sobre o tema do vídeo. E não tem nenhum problema se esse for o seu objetivo, só que aí isso vai criar uma ansiedade em você, um questionamento do seu conteúdo, ai, meu Deus, eu tô fazendo, ninguém tá vendo. E aí, você vai ser o seu pior inimigo, porque você vai se colocar pra baixo, você vai questionar se o que você tá fazendo é legal. Não que não seja importante você se questionar, mas é mais importante você saber por que você tá fazendo isso, quem é isso que vai te deixar motivado. Não é tipo, ai, meu Deus, ninguém tá vendo, então eu vou parar de fazer. O que me motiva a fazer vídeo é porque eu tenho alguma coisa pra dizer e eu quero ver se alguém me responde. E é a mesma motivação que eu tinha quando eu comecei o canal e tinha zero inscritos. Então essa é a minha recomendação do dia. Monstregram me perguntou qual a melhor viagem que você já fez e você lembra qual livro te acompanhou nessa viagem? A melhor viagem que eu já fiz foi há dois anos atrás, foi uma viagem de 15 dias. Eu, minha irmã, meu cunhado e meu pai fomos para Paris, depois nós fomos para a Inglaterra, a gente viajou de carro, a gente foi para a Beatles Week em Liverpool, foi incrível, depois a gente foi para Oxford, que é o lugar da minha vida. E sempre foi um sonho muito grande ir para o Reino Unido. Toda vez que eu penso naquele lugar, dói meu coração porque eu preciso voltar. Mas foi uma viagem muito intensa, a gente viu muita coisa, a gente acordava muito cedo e ia dormir tarde, desmaiado. Então eu não lembro se eu consegui ler nada, se eu cheguei... Eu com certeza cheguei a ler livro, mas eu tinha consciência de que ia ser muito difícil eu conseguir ler alguma coisa. Eu acho que eu coloquei sim um livro para ir no avião, mas eu dormi a viagem inteira. Próxima pergunta, Salmi Carol perguntou, como você se sente com a questão de ter tantos livros legais para ler e tão pouco tempo para isso? E isso às vezes me deixa um pouco ansiosa, principalmente se eu comprei muitos livros, eu estou com uma TBR muito grande, eu estou com uma média baixa de leitura, eu fico, ai meu Deus, eu estou comprando demais, eu não estou lendo. Tanto que assim, desde novembro eu não faço uma compra grande de livros, porque na Black Friday eu fui para a jaca, e eu estou tentando ler pelo menos ali uns sete livros por mês, que é uma média normal para mim, mas eu estou me focando a ler os livros que estão aqui. E o que rola às vezes é realmente uma ansiedade de querer ler todos, porque tem vários que eu estou muito empolgada para ler, que eu fico, ai queria começar logo, queria, sei lá, poder conversar sobre esse livro, só que eu nem li, sabe? Mas eu estou tão empolgada de ler aquela história, que eu já quero ter uma opinião a respeito dela antes de ler. O sentimento é a ansiedade. E a quinta pergunta do Instagram foi de Fernando P. Quais livros em inglês você indica para o nível intermediário? Eu já respondi essa pergunta algumas vezes, se você me acompanha no canal, você sabe que eu já respondi isso, eu já falei sobre isso, mas como tem gente nova aqui, eu vou responder de novo. O melhor livro para você ler no nível intermediário, é aquele que você consegue ler. Eu estou respondendo isso, gente, não é por querer ser chata nem nada, mas eu não sou professora de inglês. Então eu não sei o que significa nível inglês intermediário. Eu fiz inglês, fiz curso normal, terminei, e depois comecei a ler livro. Então você perguntar para mim, então eu não sei dizer porquê. Eu já terminei meu inglês faz muitos anos, e não é só porque você está no nível intermediário do seu curso de inglês, que todas as pessoas falam igual, ou leem igual, ou escutam igual, porque é uma coisa muito subjetiva. Eu tenho pelo menos três amigas que terminaram o curso comigo, ou seja, avançado, concluíram o curso de inglês, e elas não falam nada, elas não leem nada em inglês. Então fica muito difícil eu dizer para você qual é o melhor do nível intermediário. Eu simplesmente não sei. Então toda vez que me perguntam, Maíra, esse livro é bom para quem está começando? Esse livro precisa ter qual nível? Eu não sei, eu só sei o que funciona para mim, o que eu acho difícil. E para mim é normal ler um livro em que eu não entenda palavras, e aí eu vou procurar no dicionário. Isso acontece em português também. Então eu não considero um livro difícil, porque eu não entendo certas palavras. O que eu posso sugerir é, se você quer ler um livro em inglês, se interessou por ele, vai na Amazon, procura lá o livro, eles têm uma área que você pode ler, sei lá, as cinco primeiras páginas, o primeiro capítulo, e você vê se a leitura está fluindo bem. Se você conseguiu entender tudo, se foi tranquilo para você fazer aquela leitura, então é do seu nível, é fácil para você. Então o que vai funcionar no seu livro de inglês, só você vai saber determinar, ou talvez o seu professor de inglês, que ele vai estar acompanhando a sua evolução, né? Vamos agora então às perguntas do Twitter. Frederico, por favor, um, perguntou, faça uma estimativa de quantos livros você vai ler na sua vida. O que achou da quantidade? Grande ou pequena? Gostei mesmo dessa pergunta. Bom, se você pensar que eu já li, segundo o Goodreads, 385 livros, sendo que muitos livros que eu li durante a infância com certeza não estão lá. E que eu tenho lido uma média de 100 livros por ano. Isso significa que em seis anos eu já vou ter lido mil livros. E eu acho isso um bom número para seis anos, né? Então, agora eu vou ter que fazer a Nazareque, que é calcular quantos anos mais ou menos eu acho que eu vou viver nessa vida, ou menos quantos anos eu tenho agora, vezes o número de livros. Bom, gente, a conta que eu fiz foi a seguinte, eu arredondei os livros que eu já li na minha vida de 385, que estão no Goodreads, para 400. Eu acho que eu queria ter pelo menos uns 15 livros aí que eu li e não tá lá. Eu diminuí a minha média de leitura de 100 livros, que é que eu tenho feito por ano. No ano passado eu li 120, 115. Diminui pra 80, que eu acho que é uma coisa que eu consigo. Acreditando que eu viva até os 90 anos, diminuindo os meus 28 anos que eu já vivi, são 62 anos, vezes 80 mais 400. Então a previsão é que eu leia 5.360 livros na minha vida, e eu acho isso um número excelente. Se eu conseguir ler 5.000 livros na minha vida, eu vou ser muito feliz, acho uma boa meta, quem sabe? Acho uma excelente meta de vida. Felipe Noites perguntou, Qual livro tu tá mais ansiosa para ler, caso tenha uma criança um dia? Ou para alguma criança aleatória? Tem uma criança na rua, começa a contar uma história pra ela. Ou para algum animal? Olha, eu nunca tentei ler livros para os meus gatos, mas talvez seja uma história interessante. Eu ainda não decidi se eu quero ter filhos ou não, mas eu acho que seria interessante ler para os meus filhos. Obviamente, O Hobbit, né? Passar aí para a próxima geração. Essa experiência. E outro livro maravilhoso que eu gostaria muito de ler, se um dia eu caso tenha filhos, ou para os meus gatos, talvez. É o Histórias de Linar para Garotas Rebeldes, 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias. Esse livro acabou de ser lançado pela VIR, e ele é incrível. É isso mesmo, eles são 100 histórias de Linar sobre mulheres incríveis. E ele é tudo ilustrado, ele é maravilhoso, eu tô muito apaixonada por esse livro. Sei lá, eu acho que é um ótimo livro pra você contar, tanto para meninos quanto para meninas, antes de dormir. Eliane Alto perguntou, Quando você recebe e ganha o livro, você se sente na obrigação de ler logo, e resenhar? Como você administra seus gostos versus trabalho? Bom, quando eu recebo ou ganho livros que vêm na minha caixa postal, eu não me sinto nenhuma obrigação de ler, principalmente porque, se eu não solicitei, não é um livro que eu quero ler, eu estou ganhando. Às vezes a pessoa pode acertar e me der um livro que eu quero ler. Geralmente, quando eu recebo de presente, de um inscrito, as pessoas estão um pouco mais de cuidado para enviar algo que tem a ver comigo, algo que está na minha host list da Amazon. Mas, às vezes, algumas editoras mandam coisas aleatórias que não tem nada a ver comigo, e isso eu realmente não faço questão nenhuma de ler. Eu só me proponho mesmo a ler, caso eu tenha solicitado o livro, quiser fazer uma resenha e falar sobre ele no canal. E agora, misturar trabalho e gostos pessoais, realmente, agora o meu trabalho envolve leitura porque eu faço a curadoria do turismo literário, então eu preciso ler todos os livros que vão ser lançados pelas editoras aqui no Brasil, os livros YA. Mas eu já faço uma pré-seleção antes de pegar os livros para ler. Geralmente, eu leio três livros que vão ser lançados naquele mês, e aí, entre os três, eu escolho um, que é o pessoal da malinha do mês. Mas antes de selecionar esses três livros, eu já faço uma pré-seleção. Então, eu já dou essa funilada, e geralmente, eu vou ler algo que é mais do meu gosto para o turista, né? Pode ser que tenha uma coisa que eu realmente não gosto, mas isso ainda não aconteceu. Mas eu também trabalho avaliando livros para as editoras que ainda não tiveram seus direitos comprados. Então, eu leio ele em inglês, dou o meu parecer, e falo, assim, se o livro é legal ou não, se vale a pena ser publicado, se já tem 500 outros livros iguais a ele, esse tipo de coisa. E a pessoa que me passa esses livros, já conhece o perfil, sabe mais ou menos o que eu gosto, o que eu vou me interessar, ou que tipo de livro tem mais o meu perfil mesmo. Mas já aconteceu sim de eu não gostar muito, e, enfim, ser sincera na minha opinião, e falar que o livro não era tudo isso, e o livro, sei lá, dá duas estrelas para o livro. Mas acontece. Mas é uma coisa mais rara. E eu também trabalho com público editorial aqui no canal, não é uma coisa super frequente. Mas já aconteceu sim de eu não gostar muito do livro do autor. Como vocês sabem, eu vou sempre ser honesta aqui no meu canal. Eu falei de algumas questões do livro e tal, que eu achava que tinha alguns problemas, e o autor não gostou muito, e resolveu nem me pagar. Então, eu fui honesta, tem gente que não era. E o que eu faço, é sempre intercalar com leituras que eu estou muito interessada, que eu estou muito empolgada, e aí não fica só cansado de ler, entraria numa ressaca, alguma coisa assim. O Mexeus me perguntou qual o seu companion favorito do Mass Effect, e se puder fazer uma segunda pergunta, e me dá essa miniatura da Thalesora. Obrigado. Não. Thales é só a minha, e de mais ninguém. Dá o vídeo do Garros, talvez divida um pouquinho ela com o Garros. Mas meus companions favoritos, com certeza, nos três jogos, é o Garros, a Thales e a Liara. No primeiro, e a Liara. Isso nos três jogos, né? No primeiro eu gosto também do Rex, e no segundo, eu gosto muito também da Samara, do Lidia, do Morden, e do Thane. E eu basicamente romanciei todos eles, acho que menos o Rex. Se você não sabe quem é o Mass Effect, é simplesmente uma das melhores franquias de videogame do Playstation. A Lizbeth me perguntou, quantas páginas você lê por dia em média? Eu não tenho um número certo, assim, fixo de páginas, que eu leio por dia, mas eu tento ler pelo menos 100 páginas por dia. Isso pode ser de um livro só, ou de mais de um livro, caso eu esteja lendo vários dias ao mesmo tempo. Mas nem sempre eu consigo manter essa média, tá? Vai variar aí um pouco. E foi isso, gente. Respondi as 10 perguntinhas. Muito obrigada a todos vocês que me enviaram. Como eu falei, vou fazer um outro vídeo respondendo mais perguntas. E se você mandou perguntas, eu não respondi, não se preocupa, pode ser que apareça no próximo vídeo. Se você tiver novas perguntas, põe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Um abraço e um abraço pra vocês. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho